Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu venho mostrando para vocês aqui uma encomenda linda gente. É o segundo joguinho da encomenda, o segundo joguinho de seis jogos que eu vou produzir para essa cliente aí. Essa cliente me encomendou seis jogos, três de banheiro, né? Três joguinhos de banheiro e três joguinhos de cozinha. E aí já estou confeccionando aqui os jogos de cozinha, né? Os três. Já fiz para vocês o primeiro vídeo, né? Já foi aí. Lindo, lindo gente, mesmo modelinho, porém só mudou a cor desse joguinho aqui e já produzi agora o segundo jogo. Então vou abrir as peças aqui para vocês, mas antes disso deixa o seu like para você me ajudar aqui a esse canal crescer mais, tá bom? O vídeo chegue para mais pessoas e se você não é inscrito ainda já se inscreva aqui embaixo. Aproveita, é gratuito, já se inscreva e ative o sininho porque é assim que toda vez que eu postar um vídeo novo você vai receber em primeira mão, tá bom? Gente, esse joguinho aqui já está finalizado, já fiz os arremates, tudo bonitinho, vou abrir aqui para vocês. Mas antes quero contar, no início, gente, desse jogo eu fiz todo o início, né? O vlog de produção e aí quando eu fui editar o primeiro vídeo que foi para vocês, o meu celular ele deu memória cheia. Então eu tive que apagar um monte de vídeo, vários vídeos e o vídeo do início da produção do vlog que eu fiz desse jogo eu apaguei sem querer, gente. Infelizmente, já aconteceu isso com você? Me fala aqui nos comentários se já aconteceu isso com você. Você ia apagar um vídeo sem querer que você ia editar e ia postar no seu canal. Ai, gente, nossa, eu fiquei procurando aqui e não achei. E aí, e aí tive que fazer o vlog dele já completo, né? Prontinho para vocês, sem passo a passo, sem início, mas eu espero que vocês gostem, tá? Que eu fiz com muito carinho. Então, gente, está aqui, ó, as três peças, tá vendo? As três peças. Coloquei uma florzinha aqui, ó, para dar um quebra na foto, né? Para ficar um diferencial aí bem bonitinho. E já tirei até a foto desse joguinho aqui. Então, vou lá postar no Instagram já, já, assim que eu editar esse vídeo aqui para vocês, tá bom? Então, para quem não me segue ainda lá no Instagram, meu Instagram é arroba anapontolima2323. Já me segue lá para você me acompanhar em todos os trabalhos que eu produzo, que eu posto lá, tá bom? Não esquece. Ana.lima2323. Bora abrir as peças, né? Chega de delongas e bora abrir as peças. Olha, gente, que gracinha que ficou. Que lindo que ficou esse parzinho, esse jogo de cozinha. Ó, já fiz os dois tapetinhos aqui. Maravilhoso. Essas cores preto e vermelho super combinam, né, gente? Que gracinha. Muito lindo. Olha só, iniciei aqui, ó, os quadradinhos da vovó, né? Como vocês sempre sabem o início que eu faço, né? Fiz aqui mais três carreirinhas no preto. É que tá bem escuro aqui no vídeo, mas dá pra ver, né? O preto. E fiz uma carreirinha só no vermelho. Olha só o destaque do meio. Que lindo que ficou. E aí, aqui, gente, eu fiz sete... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete carreirinhas aqui, né? De leques. Sete carreirinhas de leque e bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. E no final aqui, fiz ponto deitado, né? Aquele ponto deitado. Aqui eu coloquei quatro pontos altos e prendi com ponto baixo aqui. Olha, gente, que lindo que ficou. Eu amei. Eu adorei esse jogo. Esse jogo aqui ficou super lindo. E o tapetinho, a medida dele, gente, ficou 69 centímetros de comprimento por 48 de largura. Um tamanho ótimo e uma largura maravilhosa. Uma largura ótima pra tapete, né? Geralmente, é de 48 a 50. Até 52, aí fica legal uma largura de passadeira e de tapetinhos, né, gente? Agora, eu vou estar mostrando aqui pra vocês a passadeira, gente. Ficou maravilhosa. Vou abrir ela aqui pra vocês. Olha, gente, a passadeira. Ela ficou quase no tamanho da minha cama, olha só. Olha o tamanho dessa passadeira. Que maravilhosa que ela ficou. Ela ficou medindo um metro e vinte e quatro de comprimento por 48 de largura, tá? Ficou bem grandinha. E geralmente, eu faço uma passadeira de um metro e vinte, um metro e vinte e cinco, né? Vocês podem ver que a passadeira anterior ficou até um pouquinho maior, porque eu fiz ela no fio seis, né? Então, eu aumentei algumas carreirinhas. Essa daqui, eu fiz ela no fio oito, toda no fio oito. Tanto o preto como o vermelho, é todos no fio oito. E ficou muito lindo, né, gente? Olha só. Fiz com cinco squares e ficou super bonito. Fiz aqui no meio também aquele detalhe vermelho. Pra dar todo o destaque na passadeira e simplesmente maravilhosa. Tá vendo, gente? Olha só que gracinha. Agora, eu vou estar pesando aqui, né? Vamos ver quantos que pesou, porque eu ainda não pesei. Então, vamos pesar juntos aqui. Posicionei minha balança aqui e tirei a medida da cestinha. Agora, eu vou colocar aqui só a passadeira. Vamos ver aí quantos que ficou pesando, só a passadeira. Setecentas e cinquenta e três gramas, só a passadeira, né? E os dois tapetinhos, vamos ver aqui. Vamos ver. Os dois tapetinhos, um quilo quinhentas e oitenta e seis gramas. O jogo inteiro de três peças, né? Fio oito, né? Feito no fio oito. Um quilo quinhentos e oitenta e seis gramas. Agora, gente, vou pesar aqui só um tapetinho e depois pesar os dois tapetinhos, pra gente ter a noção aí, né? Quantos que gastou a grama por cada tapete. E se você for fazer o parzinho também, né? Vamos ver aí quantos que gasta de barbante. Olha só. Quatrocentas e vinte gramas. Ele ficou bem pesadinho, tá vendo? O fio oito, ele pesa muito mais que o fio seis, né? Então, ele não rende muito o fio oito, né, gente? Porém, o trabalho fica muito bonito, né? O tapete fica bem pesadinho, bem assentadinho no chão, né? Olha só. Quatrocentas e vinte e uma gramas. Um tapete no fio oito. E se você for fazer dois tapetinhos, você vai gastar oitocentas e trinta e cinco gramas. Lembrando que cada um tem sua tensão de pontos e também depende da medida do tapete, né? Na medida que eu fiz, né? Nessa medida que eu fiz, ficou oitocentas e trinta e cinco gramas, né? Pesando os dois tapetinhos. Aí, como ficou lindo, ele ficou bem pesado, né? Por conta do fio que eu fiz no fio oito. Se você for fazer no fio seis, vai gastar bem menos barbante. Então, vai ser bem mais econômico aí, né? Então, foi essa minha produção, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Não esquece, já deixa o joinha pra mim, se inscreve aí embaixo se não é inscrito e ativa o sino em modo todas, tá bom? Porque vai vir agora o terceiro jogo, um de seis. É o terceiro jogo de cozinha, que é o mesmo modelinho, porém, vai mudar a cor. E o próximo vai ser branco com vermelho. Então, não perca o próximo vídeo que vai vir desse jogo maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês vão amar, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui, tá? Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!